Carna e esse coio, grastar do que muda, é louco e amagada Ragata, 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 ragata Aonde que nós estamos irem? Aonde que queremos irem? Aonde que devemos irem? Alguém mais responde, mano com mano, não se dá ué Mildas pequenas são problemas, nunca focou, não sai nada Salander levou o nosso juzo, ué, zanier Salander roubou o nosso juzo, ué, zanier Salander levou o nosso juzo, ué, zanier Salander roubou o nosso juzo, ué, zanier O juventude hoje só quer dançar e tão a treinar e só pra lutar e nun quer saber e mais de estudar E nun dá lucro, simula a gota, toma maçula Cala a jaboga, sai ca subura, já nu há respeito A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL